A Força de Vencer Onde é que o mundo nos traz Mais um pouco de paz Isto não faz sentido É tudo uma confusão Sem reino rock Então parece que está perdido Não consigo entender Por que não damos as mãos Ainda há tempo para ouvir Ficou por dizer Digo eu, dizes tu Juntos vamos conseguir Sorri Em cantar Que brilha com a luz de estrelas Como um bancho Que voa E que olha por nós E por elas Oh Yes we can Yes, we can Yes, we can Ha! Ha! I am I am I am I am I am I am Let me get Ha! Let me get Oh, 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 oh Oh, 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 oh